Inicio esse vídeo como noob aqui no Punch Wow Simulator para mostrar o noob com um pet secreto de 50 mil robux Galera, eu vou ativar aqui a roleta secreta, vocês vão ver as coisas top que tem nessa roleta Ó, essa roleta pode ver que é a roleta comum né, a roleta pra quem é iniciante aí Mas quando você fica pró, essa roleta muda Então sim, chegou algumas coisas aqui nesse jogo e eu nem sabia que tem chegado E eu quero ver junto com vocês tudo que chegou nesse jogo maravilhoso, beleza? Beleza, algumas coisas mudaram aqui tá galera, se eu observar o VIP não é mais duas vezes Agora é três vezes do ganho né, e ali na outra área tem um boneco que ele dá um soco na parede muito forte Ó lá ó, fica vendo, tá ali parado com o Dominus dourado na cabeça, bora meu filho Ó lá ó o socão na parede, ele é muito poderoso E eu descobri que ele nada mais nada menos é apenas um NPC para demonstrar o poder do super soco Tá aqui abaixo ó, super soco O seu décimo soco, ele vai ser esse super soco, entendeu? Então vai, um, dois, três Quando chegar no décimo soco, vai ser o super soco que tem 20 vezes mais do seu poder normal Então se você é o cara que tem um soco aí com a força de mil Você vai dar um soco com a força de 20 mil, é 20 vezes mais Galera do céu, eu quero esse super soco Mas vamos nessa né, vou fazer aqui então 28 renascimentos Que é o que eu preciso para desbloquear a última área Aí eu vou sair do jogo e entrar de novo e vamos ver se eu consigo ativar a roleta secreta Por que jogo? Por que você faz isso comigo? Galera, não consegui ativar aqui a roleta secreta pegando 28 rebirt Então pelo que eu percebi, eu tenho que desbloquear as áreas que são de vitórias né Então por isso já comprei aqui ó, o saco de pancada VIP Já estou dando uns soquinhos aqui para ver se eu fico forte Deixa eu girar essa roleta aqui ó, girei, pronto Enquanto vai girando, eu coleto aqui os presentes E vou quebrar essas paredes e avançar logo para as próximas áreas Vamos, vamos nessa Uhul, vamos nessa galera Sério, eu estou muito frenético para ativar essa roleta E mostrar para vocês como que é ó Vou girar de novo, pelo jeito eu ganhei alguns troféus Agora eu já tenho 5 troféus Aí é bom demais E olha só também o que eu posso estar pegando aqui galera Esses pets né Então vamos, eu vou pegar um desses pets aqui de Robux Que vai me ajudar a desbloquear as áreas de troféus bem rápido Aí quando eu desbloquear as áreas de troféus Aí vai aparecer aqui várias conquistas né Que eu desbloqueei as últimas áreas Que é as áreas de rebirt galera Sério, eu fico comprando os rebirt Achando que já ia desbloquear a última área lá Mas desbloqueei não hein Então eu preciso quebrar essas paredes e tudo aí de vitórias, beleza? Vai ser rápido, vai ser rápido Já vou derrubar uma parede ali E vai ser agora, quer ver ó Será? Pelo jeito não Ganhei 2 troféus né Vamos ver se eu ganhei mais algum aqui na roleta Gira, gira, gira Gira, gira, gira Enquanto gira eu vou quebrando essas paredes aqui Vem troféu, vem troféu, vem troféu O que que eu vou ganhar Nem percebi o que que eu ganhei galera Cadê? Vamos ver Ganhei um pet? Opa! O pet aqui que dá 4 vezes mais Peraí Eu ganhei esse pet aqui Ah não, é de Robux Eu comprei agora né Eu achei que eu tô ganhando esse pet aqui do nada mano Mas foi de Robux que eu peguei agora a pouco Então tá joia, tá bom demais Vamos avançar pra essa próxima área Tá aqui o cara do super soco Já vamos testar como é que funciona Esse super soco Eu vou comprar ele por 1 hora né galera Olha, é barato mano Achei que ia ser caro hein Então beleza Vai dar 20 vezes mais a minha força do nada né 1 Peraí, já deu? Eita, ali já era o meu super soco galera Então vamos continuar dando soco aqui ó Vai, 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 vai Olha essa parede Eita A parede tinha 18 mil de vida E eu destruí com apenas um soco Sendo que a parede ó Eu tenho que dar vários socos aqui pra conseguir derrotar né Agora com o super soco foi apenas um soco Olha isso É muito bom mano Amei esse super soco Peraí Mudou Alguma coisa mudou Ativei a roleta secreta galera E aquele pet ali que tá com 5 mil de força Ele é o pet de 50 mil robux Acredite quem quiser Sim, aquele pet custa 50 mil robux Será que já tem uma loja aqui na frente? Tem uma loja que mostra esses pets de robux galera Vai ser ali pra frente ó Olha lá, lá na frente ó Tem uma loja lá, tá vendo? Olha só o que mais chegou aqui pra gente ó Grátis, tá vendo ó Vamos pegar então, pronto E galera eu quero ir pra aquela loja lá mano Tem até um pet de robux do lado Aí naquela loja se não me engano O nome dela é o Comerciante Misterioso É onde tem vários pets muito OP Bora quebrar tudo, bora quebrar tudo E vamos girar aqui né galera ó Agora minha roleta tá ficando roleta de pro né Então agora eu vou pegar algo muito incrível Quer ver ó Vai vir logo o pet Já pensou? Já pensou se vem o pet? Vai, vai, vai Vai vir o pet a tempo Nossa vai vir o pet Que mentira Que mentira que vai ser o pet Quer ver pular? Ih vai pular Não Não Ah não Mas tá bom 76 mil de força Fiquei muito pró Cai muito azar mano Como é que o negócio passa direto ali Pera aí O dobro de vitórias Onde é que fica? Bem aqui embaixo né Tem um pacote aqui ó Que por 399 Robux A gente pega um monte de Game Pass de uma só vez É lógico que eu vou comprar né galera Vou economizar bastante Ó O dobro de vitórias então não veio nesse pacote Então já vou comprar agora O dobro de força se não me engano Já veio no pacote Quer ver ó Vou pegar aqui ó Força dupla Pera aí Como é que eu consigo pegar Não veio no pacote não? A única Game Pass do pacote Que eu vi funcionar Foi a de equipar 4 pets galera Só isso ó De equipar 4 pets Em vez de equipar 3 Posso equipar 7 É isso Ah não mano O pacote ali tava falando Que ia dar um monte de Game Pass ali Deu apenas uma né Só uma funcionou O VIP não dá pra saber Porque o VIP eu já tinha Então não dá pra saber Se ia funcionar ou não né Mas beleza galera Não vou ficar triste por isso não Porque eu sou um noob Com Robux infinito E eu vou ficar muito forte Eu vou tentar pegar o pet aqui né Vou tentar pegar ele logo Esse pet querido De 50 mil Robux Será que eu consigo pegar? Vamos ver hein Vai 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 Não vou ficar olhando não Não vou ficar olhando Dá azar Pera aí eu acho que eu peguei força hein Minha força aumentou muito aqui Do nada Quando foi força foi troféu Eu tô achando que vai ser força Vamos avançar a próxima área então Pera aí esse negócio não tinha antes não Pra subir aqui É tinha não Agora tem né É isso Tá aqui o pet de Robux Vocês podem ver que compraram Apenas 3 desse pet aqui E esse pet ele dá 120 de multiplicação Mas pera aí Quanto custa? 5 mil Robux Deixa quieto E aqui ó Comerciante ilimitado Galera do céu É esses aqui os pets Ó o pet aqui O pet deus O pet de 50 mil Robux Tá vendo? Apenas uma pessoa comprou Quem foi esse maluco? Por que 50 mil Robux? Eu pensei em comprar na minha conta principal Mas eu falei Deixa quieto Eu quero ser um noob com esse pet aí Apenas girando aqui na roleta hein Ó lá Foi força que eu ganhei mesmo Ó Eu vou gastar muito Robux aqui girando Mas eu vou conseguir pegar esse pet aí De 50 mil Robux No momento Ele tá com 5 mil de força Mas a força dele aumenta Beleza galera? É isso mesmo A força do pet aumenta Após um tempinho aqui de treinamento Agora eu já posso avançar Para as próximas áreas galera Então vamos nessa Vamos sem dó Aí ó Já desbloqueei tudo né E olha só Como é que tá a força do pet 5 mil ainda Galera Olha bem pra essa roleta Porque tudo nessa roleta Vai estar aumentando Tá bom? E eu acho que é quando eu ficar mais forte Porque eu desbloqueei esse outro mundo né E nada mudou Era pra ter aumentado a força do pet Então o que vai aumentar a força do pet Vai ser a nossa força Então quando eu ficar mais fortão A roleta secreta aqui Vai ficar melhor né Ó vou até avançar aqui pro último mundo Só pra vocês verem ó Esse aqui é o último mundo Beleza? Ó ali no final tem até outra loja misteriosa Tem pet de Robux E a roleta Continua a mesma coisa Vou comprar giro Cês viram? Mudou ó Antes comprava um por vez ali Agora já abre a opção De comprar vários de uma só vez Eu vou comprar 10 giros aqui 799 Robux Galera Deixa o like Para me desejar sorte Eu preciso desse pet De 50 mil Robux Eu não quero gastar 50 mil Robux não Então vai Vai Vem pet Vem pet Enquanto isso Eu vou meter o pé Para as outras áreas Que essa área aqui galera É muito forte pra mim né Não consigo treinar aí não Então vamos correr para as outras áreas Na verdade Pra treinar sim Eu treino ali Só que aí Pra quebrar parede Já fica difícil pra mim Quer ver ó Treino automático ó Teleportei aqui Pra última área de todas né Mas aí se eu vim aqui Pra quebrar parede ó De 22 trilhões Ah não dou conta Olha isso Mesmo com super soco Muito podre eu tô né É tem jeito não E ó Os pets aqui não Mostra a força Com a minha conta principal galera Quando eu vi essa loja Mostrava que a força do pet deus Ele tinha 25 mil de força Isso porque minha conta principal É mais forte né Então vamos ficar fortão Nessa conta aqui também Pera aí Minha força mal aumenta É que esses pets que eu tenho É muito fraco Ó vamos girar aqui então Gira de novo Que eu ganhei força né Agora eu quero ganhar troféu Ganhei poção Gira de novo Não é possível que esse pet Não vai vir galera Eu vou tarrar muito Robux aqui Essa roleta secreta É muito roubada É OP demais galera Ó já tô com um bilhão de troféu Isso é muita coisa Ó lá ó Eu posso comprar aqui O último ovo O ovo mais caro do jogo Várias e várias vezes Pra comprar três de uma só vez Eu já posso comprar Pera aí Então a Game Pass funcionou Que eu não comprei Não essa Game Pass galera Ó essa Game Pass Fazia parte daquele pacote Que eu comprei né Ah então tá top então ó Mais uma Game Pass Que funcionou Então valeu a pena Vamos nessa Então abrir ó Mais vezes aqui E vamos ver os pets Que eu vou conseguir Será que é bom os pets daqui Eu nem lembro hein Vamos ver Vou equipar os melhores Pronto E os pets daqui Tá com quanto 465 de impulso Ó o mais forte aqui ó 700 de impulso Ó os pets é bom Ah então vamos pegar mais Então vamos pegar mais Esses pets são fortes né E eu quero pegar bastante Mas o meu foco É esse aqui galera Não adianta É o de 50 mil Robux Então vamos nessa Eu vou comprar mais giros E dessa vez eu quero comprar vários Sem giros Não Se com 100 giros Eu não consegui pegar Pode esquecer Não Pra ser melhor Eu vou comprar 250 giros Que é 900 Não 9.999 Galera 10 mil Robux Eu tô gastando só em giro aqui ó Só em giro Sendo que eu já gastei um monte né E eu vou ativar aqui Pra abrir automático ó Esse automático Ele gira vários seguidos Quer ver ó Antes Você tem que esperar acabar De girar Pra girar de novo Mas aqui ó No automático Ele vai girando seguido Olha lá 247 giros Olha ali o número de giros ó De 247 agora Foi pra 246 né E é isso Olha como é que tá a roleta Tá loucona Girando rapidão Já gastei 100 giros E vocês não vão acreditar Eu consegui O pet De 50 mil Robux É isso mesmo galera Tá aqui ó Pet Deus mano Que pet lindo 5 mil de impulso Vou equipar ele já ó Vou equipar ele Tá ali o pet Deus Ali atrás E se eu desequipar todos É melhor né galera Vou fazer isso então Eu vou desequipar todos E depois equipar apenas O pet Deus Pronto Agora a gente consegue ver melhor Como é que é o pet Deus Ó Tá aí O pet boladão Fortão Bom demais galera É isso aí mano Eu quero pegar agora O pet Deus mais forte Mas agora Ficou uma dúvida Na minha cabeça galera Porque eu já tô muito forte já ó Com 2 bilhões de força E ainda o pet continua dando aqui ó 5 mil de força só Eu acho galera Que vai ser a questão De evoluir ele né Então eu tenho que pegar vários dele E evoluir Ou se não já pegar ele golden Se eu pegar ele dourado Eu vou conseguir gastar Robux E transformar ele em void Então imagina a força Que esse bicho não vai ficar rapaz É isso que eu vou fazer agora Vou deixar ele fortão Mas antes Deixa eu testar aqui Como é que tá meu soco Já faz uns minutos bacana aqui né Que eu não mostrei pra vocês Como é que tá meu soco Aí ó O super soco Me ajudou a arrancar um pouquinho De vida da parede Mas mesmo assim A parede continua muito forte Que isso Uma coisa que tava faltando Era essa super luva aqui De 300% de velocidade né Por isso que eu tava demorando Pra quebrar a primeira parede Mas ó Quebri a primeira parede galera Essa aqui tá muito difícil mano Sério E essa primeira ainda Imagina a última parede Não compensa pra mim Tá dando um soco aqui agora Eu preciso ficar um pouco mais forte Eu acabei também aqui usando Várias poções né Usei de força já tá galera De 10 minutos 30 minutos Já usei E também já usei aqui 10 minutos E 30 minutos aqui De poção dourada aí Sai usando tudo na maluquice mesmo tá Porque eu quero pegar agora galera Esse pet deus aí Dourado Será que eu vou conseguir pegar ele dourado Pra depois transformar em void Vamos testar ó Já ativei aqui E vem pet pelo amor de deus Vou até ficar de olho aqui ó Pra vir o pet deus evoluído Tomara que venha hein Consegui galera Consegui o pet deus Golden Agora vamos transformar ele em void Vou correr lá pro outro mundo Tá bom E tô lento hein Deixa eu pegar uma trilha forte aqui ó A última Dá quantos? 115 de velocidade É 115% né de velocidade Então vamos nessa Agora tô bem veloz É aqui no início do primeiro mundo Onde fica a máquina de fazer void Tá aqui Então vamos colocar aí o pet deus Ele é o único meu aí Que eu posso transformar ele em void né Então ó Coloquei ele aí E agora eu vou gastar 300 robux Pra acelerar Nossa vai ficar muito bom E galera tem duas formas de evolução né Ou você pega o pet Transforma em golden E depois transforma ele em void Ou você pega e faz artesanato Olha aqui a força do pet galera 12.500 Então sim Pra colocar aí 25.000 de força Eu precisaria fazer artesanato Mas não compensa Tem que pegar 3 pets igual Pra fazer evolução galera Então dá muito trabalho Deus me livre Mas ó Eu falei pra vocês Que essa máquina fica aqui No início do primeiro mundo Falei errado É no início do segundo mundo Tá bom galera Então tá aqui a máquina E vamos ver se eu consigo pegar Algum outro pet deus Ainda não Ainda não né Ah esse aqui Por que eu não peguei ele golden galera Eu vacilei muito né Esqueci de usar a poção Mas que bom que agora eu lembrei E eu ainda tenho 76 giros 75 agora Eu acredito que eu vou pegar Mais um pet deus ainda E vou transformar ele em void Pra ficar com 12.500 de força Acabou todos os meus giros Mas galera Que bom Que eu consegui pelo menos né Esses dois pet deus Um de 5.000 E um de 12.500 né Porque galera Pensando bem Ó É 50.000 robux Pra conseguir um pet desse E eu tenho 2 É como se fosse 100.000 robux E se eu não me engano Eu acho que eu gastei uns 15.000 robux né Então tá joia Tá top demais E agora eu estou com 26 bilhões de força E olha meus pets mais fracos Como que tão ó 1.400 galera Sim Eu peguei aqui ó O melhor pet desse ovo E evolui ele E deixei ele fortinho também aí né E é isso Agora eu tô com 26 bilhões de força E vamos ver se eu consigo quebrar rápido Aqui as paredes ó Toma É isso parede Quero ver se você vai se segurar Ih rapaz Parece que eu continuo meio fraco ainda né Mas ó Até que eu tô quebrando rápido galera Ó Devagarzinho dá pra ir ó Já tô nas últimas aí né Ah então tá top Depois de um tempo jogando Consegui 126 bilhões de força E agora vamos testar aí nessa parede Se eu tô forte ou não Já comprei os boosts aqui de força né Galera mano Esse super soco é muito incrível É muito bonito E ó Vocês podem ver Eu vou quebrar na parede Ao do super soco A vida desce rapidão Ó Agora sim eu tô forte de verdade Eu tô quase chegando na última parede já né Ó Bem rápido E vocês viram que antes eu tinha muita dificuldade Em quebrar essas paredes aqui Agora eu tô muito fortão Então é isso galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Compartilha o vídeo aí quem puder tá Eu agradeço com o coração E se inscreve no canal Vamos chegar em 2 milhões de inscritos Galera Muito obrigado por tudo É nóis Tamo junto Não esquece de clicar aí nas telas finais Tem outros vídeos pra assistir E até a próxima Falou Tchau Tchau